Vem tromba d'água por aí, Paula. É melhor esperar a tempestade passar. Não, de jeito nenhum, tá pra anoitecer já. Eu conheço o mar, dá tempo de voltar. Eu preciso ver se a minha mãe tá melhor. Boa sorte. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu pensei que fosse morrer. Não fala nada. Tenta se acalmar. Você engoliu muita água. Tá muito escuro. Eu não vou conseguir chegar no continente. Tem uma ilhota aqui perto. Eu vou ver se eu consigo chegar. Tenta relaxar. Marapuã, Bahia. O aeroporto fica em Pedra Bonita. É uma cidadezinha que tem ali perto. Já providenciei passagem. Tem um voo que sai amanhã de manhã cedo. O Antenor ficou sabendo da existência desse puteiro. No terreno do hotel que o grupo tá comprando lá na Bahia. Mandou o Daniel pra lá. Daniel, é devagar. Não vai querer botar a mulherada pra fora da noite pro dia. Vai ficar enrolando o Antenor. Eu conheço. Essa pode ser a minha chance, entendeu, Jader? Eu posso dar um golpe definitivo nesse cara. Olha aí a tua responsabilidade. O que eu puder fazer, vamos atrás, velho. Você vai ficar vigiando o Daniel. Cada passo que esse cara der. Porque a hora é essa, Jader. Eu vou tirar esse sujeito do meu caminho de uma vez por todas. Custe o que custar. Você apõe em mim, vai. Tá bem? Tá conseguindo andar? Aí o Biu? Aí o Biu. Aí. Amém.